Fala galerinha do canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Galera, tô sem um tempo aí sem postar vídeo, não tá sobrando tempo Mas hoje nós vamos pra um vídeo aí ó Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, comenta, compartilha, beleza galera? Bora pro vídeo Galera, hoje eu vou tá explicando pra vocês a moda raiz De fazer alinhamento de carro na linha pessoal Muita gente quer fazer em casa aí, pra conferir, entendeu? Eu vou tá ensinando É, pra vocês verem ó A linha vem até aqui atrás, nos quatro rodas, dá a volta no carro Sempre pegando a reta do pneu, do centro da roda Certo, pra vocês verem Centro da roda, sempre o centro da roda Vamos dar a volta do lado de cá Aqui, mesma coisa Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cima aqui Belezinha, sempre a reta da roda Trazer a mesma coisa Pessoal, vai ser o seguinte, certo? É, de um lado Primeiramente vocês vão ver o volante, certo? O volante estando na posição certa Entendeu? Aqui, deixa ele na posição certa Se ele não estiver muito longe Pra poder corrigir qual do lado está certo, entendeu? Aqui no caso ó Eu corrigi o volante Do lado de cá, vocês estão vendo? Aqui está certo Ó, aqui a distância Sempre É, um fio de cabelo passando ali ó Sem encostar no pneu, está vendo? Olha lá, não está encostando Está dando a média de um fio de cabelo aí Sem encostar no pneu Na traseira lá Mesma coisa Vocês podem ver Ó Não está encostando É a média de um fio de cabelo Certo? E pessoal É Se tiver com muito espaçador na traseira É, não vai dar, entendeu? Não vai dar Ou se tiver roda com tala larga na traseira E na dianteira Não tem Se roda original Também vai dar diferença A roda vai ficar muito divergente Entendeu? Beleza? Ó, de preferência É Aqui é uma descidinha De preferência vocês dêem ré no carro E empurra ele pra frente de novo E deixa o peso todo engatado Tipo em descida Que ele já vai ficar parado na posição de tracionar, entendeu? Porque a O Fiat ele tem Ele trabalha Tracionando Ele trabalha Com alguns milímetros aí Fazendo assim com a suspensão, entendeu? Ó Como se fosse assim, ó Ele trabalha com a roda mais aberta Entendeu? Das dianteiras É Porque ele não é do mesmo sistema GM É Volkswagen Entendeu? Ó, pessoal Aqui mesma coisa Ó lá Um pouquinho sem encostar Como eu já fiz o alinhamento aqui, ó Aqui mesma coisa Sempre Deixando aí, ó Um fio de cabelo Um Menos de um milímetro É Pra encostar aqui E lá, entendeu? Essas pontas sempre vai ser fixa Certo? Aqui lá O meio, ó Sem encostar Aqui Mesma coisa Sem encostar Certo? Lado de cá Um pouquinho E o lado de cá Um pouquinho também Aqui Aqui no caso Eu já alinhei Se ele tiver muito de assim, ó Pra vocês verem A roda muito fechada Certo? Aqui vai estar encostado, ó Linha firme Vai estar duro Ó Aqui já deu um espaço Vocês estão vendo? Olha lá Pra vocês verem Fica com folga Sempre É... Deixando Ó Eu vou estar virando o volante A hora que virar Olha lá Livrou a linha A hora que livrar a linha É o correto Beleza? Pra quem tem Fiat Pode estar soltando ali, ó A barra da caixa de direção Aqui tá solta Entendeu? Olha lá Tá solta Porque eu tava regulando Até ir chegando na posição Sempre Coxa lá Uma, duas, três voltas Se for o caso Volta aqui na roda Pra conferir, ó Lá pra conferir Sempre que tá assim Essa será O alinhamento correto Beleza? Ó Pra vocês verem, ó De trás Do carro Aqui, ó A reta Vocês vão conseguir ver O alinhamento da roda Lá pra vocês verem, ó Ó Seguindo a linha Bem pouquinho Alinhada Aqui Mesma coisa, ó Alinhada E é isso aí, pessoal Fica a dica aí, ó Se o volante Tiver muito torto E Não for o caso De conseguir regular Pelo volante O que vocês podem Tá fazendo É regulando a roda Depois soltando O cubo do volante Aqui, ó E acertando ele Beleza? As mais dicas aí, ó Se Aqui já tiver no final Como tá isso aqui, ó E precisar mais De regulagem Aí vocês vão Na barra de direção Do lado de lá Beleza? Ó Pra vocês verem, ó Sempre No meio do pneu, pessoal Beleza? No meio do pneu Pegando O O centro da roda ali, ó Dos dois lados, ó Aqui E aqui, ó Beleza? Fica a dica aí Abraço Fica a dica aí